o canal tinga tizinho aqui no corra do gado aqui no rompe de mão já vou mandar um alô que o rapaz pediu nos comentários aqui para a lagoa do mato dos fastos e fica aqui na região de estrela de alagoas opa falar para vocês que a feira que acontece os dias de domingo a partir das sete horas até sete já tá já começou até sete já tá chegando aqui aqui no na feira do gado aqui do centro rompe de mão zona rural da cidade de estrela de alagoas mandar um alô para as galera vai um alô para a galera do estado de são paulo rio de janeiro rio grande do sul paraná mato grosso do sul minas gerais goiás bahia mato grosso pará maranhão ceará rio grande do norte paraíba pernambuco alagoas sergipe piauí todas essa galera vai um um alô para todos vocês todos os que assistem lá do que eu tenho adesivo você quer que manda um alôzinho aí só deixar nos comentários aí falar qual o estado beleza que é só o ouro e vamos a pesquisa de preço aqui para você ficar informado sabe comprar e saber vender tá chegando o galerinho é só tem só um só tem esse preto aqui disponível tá vendido e Romário vendeu aqui a dois mil e vendeu aqui vendeu aqui ó ele já vendeu três isso aqui já vendeu a dois mil e cem ó vendeu esse pretinho e o roxinho ah o branco né pronto vendeu esses dois pretinho aquele branco ali ó a dois mil e cem ó vendeu por aqui ó é o preço bom está bom ah sério aqui ó ele ali amarelação quatro mil reais você Eu vendo esse preto e aquele branco A dois mil e cem Ah, tem essa vaca E essa no fim aqui Essa vaca E essa E essa E essa E essa E essa bezerra daqui O preço Isso aqui é do Bruno A bezerrada é a mil e oitocentos Cotinho aí Tem preço Tem preço de vender A mil e oitocentos Bezerrada boa Salfata é dinheiro mesmo Ah, vai acontecer aqui tem uns 25 Tem 30 Tem 30 31 parece, 31 É 31 É É verdade 31 boiotes Isso Ganha E ali tem mais E ali tem mais 3 mil Aqueles maiores lá Certo E aqueles maiores Tá vindo de quanto? É sete 503 já 503 já Ah, sete E aqui a mil e oitocentos tem preto que vender Tem preço de vender Tem Tem 31 Aqui é do Bruno Fiz de roda boa E ali tem mais 7.000 relíquios 3, isso aqui é do Bruno, 7.000 relíquios 3 8.000 relíquios 3, isso aqui é do João e do Thier 8.000 relíquios 3, isso aqui ó, isso preto aí 8.000 relíquios 3, isso aqui ó, isso preto aí 8.000 relíquios 3, isso aqui ó, o lugar daqui a partir de 100 reais aqui ó a partir de 100 reais tem, que o Thier falou ó isso aqui o preço é variável aqui, aqui tem de 1.000, 1.500, 2.000, 2.100, 3.000, então o preço aqui é variável né, porque tem pequeno, médio e grande aqui no curral do Thier, e do João também, o João tá por ali que depende do tamanho, depende da qualidade, é um preço ó, isso aqui ó, muito bom isso aqui ó, esse aqui tá falando 3 por aí né, por aí né é por aí né é por aí né é por aí é por aí é por aí é por aí tá interessante isso aqui ô Thier, o rapaz quer saber o preço mesmo disso aqui é esse é do João ô João, qual é o preço desse garrota aqui João esse aqui ó olha aqui ó olha aqui o rapaz tá afim de comprar 3 ó 3.750 esse daqui ó ó só é a pareia, é a pareia? é não, é um só só a pareia não é, mas logo logo tá chegando se chegasse era bom mesmo é, tá logo logo vai ser comprado no dólar é, no dólar Deus quiser é 3.750 aquele ali ó o carro tá bem só mas agora vai abaixar o carro, tá abaixando daqui um dia o carro comendo só o boinho assim mas rapaz eu tenho 4, eu acho que tá melhor do que esse aí ó eu tenho 4 eu sei que tá grande ó tô vendo, tô vendo tô vendo aqueles ali já vale mais de 4 e ele vai botar uma lente pra pagar a missa é isso aí depende do tamanho, depende da qualidade e aqui é assim, é só o orelha ó 3.750 aquele carro tá ali ó aquele que tem umas pintinha branca isso aqui ó, isso que tá vindo aí ó 3.750 isso aqui ó isso aqui é o gado do leão aqui ó ó leão, esse branquinho tá de quanto hein? 2 esses biseu branco a 2 mil a 2 mil e é barato assim é? é mais forte do leão ah sério, entendi tá bom o preço isso o gado é 7 mil é os dois? os dois maiores aqui, 7 mil reais mas não apareia não é apareia dois né ah apareia assim em falta de carro né é não né e esse preto aqui ó esse de cor esse? sim é a 1.700 a 1.700 esse de cor aqui ó aqui é no corral do leão aqui ó gado bom e barato ó aqui tem pareia ó tem essa pareia aqui esse gado aqui é do leão tem essa pareia, tem outra pareia também aqui ó ó aqui tem umas 3 pareia ó ó gente tu sabe do que é esse aqui? é do Bruno viu que é do Bruno? ah é é do Bruno? não sério não não é que eu tinha apagado o preço? e aí tem de 3.2800 2.600 3.000 2.600 e do outro lado 2.800 2.800 as pareia aqui ó já em pareia aqui ó só colocar no colocar no no carro e e essa ouro aí ó 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 aqui eles dois aqui 4.000 aqui esses dois branquinhos 4.000 aqui esses dois branquinhos passados no carro aqui ó certo vamos andar com a mão aqui botar no carro e ir embora 2.800 esse branquinho é 4.000 é passados no carro não tem mais trabalho e aqueles dois lados do canto é? 2.500 2.500 passados no carro passados no carro também né? é isso aí ó spider aí é muito boa isso aqui ó é oi tu devolvamos? não aqui é do Galeno também aqui ó ai é isto aqui já foi vinho já oi ei 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 levou no carro já pra embarcar ó O que é isso? Aqui é assim ó Gato bom e o preço também tá bom aqui Aqui na feira do gato Aqui no Aqui na feira do gato Estamos mexendo no gato aqui Vai mexendo aqui o gato pra colocar no fogo aqui ó Mexe pra um lado, mexe pra outro 7 mil reais aqui essa parede aqui ó 2 bezerros bons aí ó 7 mil Esse é só moscado não? Rapaz é bem passado É bem passado né? Bonito, bonito mesmo Só bem passado E esse branquinho tá curtindo quanto? 4.600 4.600 4.600 4.600 Bonitinho também Certo, isso aí ó E a bezerrinha? E a bezerrinha? Tá aqui Aqui ó 4.600 essa parede aqui esse branquinho 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Isso aqui é o galego do gado Olha o galego do gado aí ó Vendendo Vendendo bezerra bom aqui ó É no preço? É no preço? A gente eleita aí ó 1.800 Essa aqui é? É 1.800 1.700 Aqui, 1.700 aqui essa bezerra E os dois, ó, dois mil e seiscentos. Boa tarde, dois pincel. Dois mil e seiscentos dessa paria. Como assim, ó. Carregando tabodágua e mesmo por tanto canto. Por que o senhor dá? Ó! O pimentão, mas tu vai pegar no pé do bicho, ó. O gado do galego aqui tá barato hoje, ó. Opa! Oi! Olha os outros aí, ó. Olha os outros aí, ó. Carregando tabodágua. Carregando tabodágua, ó. Cadê o velho do vizinho? Ô menino, esse vizinho é teu. Ô bichinho. Ó galera, que aquele outro aparelho tá quanto? Três mil, aquela aparelho ali, ó. Três mil, ó lá. Três mil. Vem, mocinho, pra carregar a boca do zerozinho, ó. É. Mão assim mesmo, isso aí. Vem, mocinho de cá. Se o senhor dá mil e trêscentos do vizinho, é vizinho que já valeu mil e cinco anos. Mil e trêscentos, ó. Tingo, ó, mil e trêscentos. Mil e trêscentos. Mil e trêscentos. Olha, mil e trêscentos esse vizinho roxinho aqui, ó. Eita, mil e trêscentos, ó. Isso, você é bom mesmo. Mil e trêscentos, mil e trêscentos do aneloto. Aí, ó, mil e trêscentos. Esse vizinho roxinho, mil e trêscentos que ele tá vendendo aí, ó. Essa vizinho amarela ele tá mil e setecentos. Opa! É isso aí, ó. Tingo. Oi. O homem tá mandando agentear uma aqui pra nós, ó. Ah, ah. Sou fã aqui, sou fã. Agentear o quê? Uma doça pra nós. Uma doça. Aí, ó. Agora é a sua casa, meu filho. Agora é a sua casa, meu filho, ó. Eita! Eita! Três, tem seis. Fazendeiro, qual o preço dos garrotes? Quantos garrotes? Oi? Três bezerras pra vender. Os três garrotes já foram vendidos? Cinco. Não tá bom, não. Três bezerras. Mais um. Mais um. Mais um. Aí só tem só as bezerras disponíveis agora, né? Sim. Já vendeu os garrotes, só tem três... Três novinhas pra vender. Que bom, né? Rapaz, a nuvem é bonita, né? Ó, tem... A nuvem são três, né? Tem de 1.200 e tem de 1.500, né? Elas... Até 2.000, né? E essa daqui é... É 2.000. Essa grande aqui é de 2.000. Isso aí Agora nesse momento aqui Eu vou finalizando Lembrando pra vocês que a feira aqui acontece os dias de domingo A partir das 7 horas Já tem um movimento grande aqui Isso aí Finalizando, parece que você escuta, compartilha, comenta Deixa aí o joinha aí E é só o olho Falou